Boas pessoal, sejam bem vindos aqui G313 e sejam bem vindos ao último episódio de Pokémon Yellow. Este vídeo basicamente é só para vos informar sobre o canal e pedir-vos desculpa porque eu tenho nada a dizer que eu ia voltar, que ia continuar a fazer vídeos e nomeadamente tinha um vídeo ali e outro vídeo com outro. Bem, o que se passa é que eu tirei um curso agora e o curso ocupou-me mais tempo do que eu estava à espera, portanto eu deixei um bocado o YouTube de lado. Mas pronto pessoal, voltei e voltei para acabar o que eu tinha começado, que é as séries de Pokémon Yellow e Mafia e Second Design e isto por agora. Mas em breve quero continuar a fazer o YouTube, quero, pronto, quero, como é que eu ia dizer, quero alargar para espaços diferentes. Não me quero ficar só pelos jogos, já tinha dito isto, mas ainda não sei bem o que é que eu vou fazer pessoal. Mas por enquanto ainda vão ser só gameplays e espero que gostem disso pessoal. Espero que gostem dos meus gameplays, as minhas para o juízo de vez em quando e gostava de ter algum feedback. Que... epá, não digo que não tenha havido, mas... mas pronto pessoal. Isto foi só um desabafo. Bem, então voltando aqui ao YouTube, este é o final do Pokémon Yellow e foi uma série que eu gostei imenso de fazer, por acaso, porque voltei às minhas... não é às minhas ariques, mas à minha infância. Foi muito bom. Mas tenho outras séries para terminar, por exemplo, de Mafia. Vai existir um episódio de Mafia, amanhã, por volta das 3 horas, sairá. Portanto pessoal, espero que... espero que fiquem atentos. ao meu canal. Outra coisa que aconteceu no canal foi que eu tive a organizar o meu canal por séries, pessoal. Portanto, podem ir às minhas playlists. Eu ainda não alterei isso para meter na página inicial do meu canal. Mas podem ir às playlists e estão lá as séries todas organizadas e... e pronto. Umas que estão completas, outras que não estão ainda, porque eu ainda estou a fazer. Mas pronto, estão lá. É só irem, pessoal. E estão à vontade. Tenho mais uma coisa para falar, que é basicamente as novas séries. Eu estou a pensar em fazer várias séries novas, nomeado Call of Duty Online, com o meu clã SPMB, que é o mesmo clã que o Rodri. Se são subscritos no canal dele devem ter visto alguns vídeos de Call of Duty. Também estou a pensar em fazer vídeos de CS, por exemplo, entre outros, pessoal. Sei lá. Há tantos jogos por aí. Há tantas novidades. Logo se vê, pessoal. E isto é onde eu quero que vocês entrem. Porque uma opinião é sempre muito boa. E eu estou sempre à espera que vocês me digam o que é que querem ver. apesar de saber que eu devo conhecer o público que... que pronto, estou a abranger. Mas eu prefiro que vocês me digam, por exemplo, para eu descobrir se realmente aquele glitch é verdadeiro. Se, por exemplo, o que aconteceu aqui no Pokémon Yellow ou do Mew, o Mew, o Mew é verdadeiro. Puso isso agora. Também experimentei no meu Game Boy, que também tem ali verdadeiro. É o que eu tenho a dizer. Mas pronto. Ok. Pessoal, isto... o vídeo está demasiado grande. Portanto, eu já estou sem coisas para falar. Mas só quero que... que... que me façam uma coisa, pessoal, que é... se querem que eu continue para o Pokémon Crystal porque eu... vamos lá ver. Eu não gosto de saltar jogos. Se eu começo por um 1, eu vou para o 2, vou para o 3, vou para o 4. Se vir que realmente compensa e que gosto, claro, não... por exemplo, não vou... não vou jogar o primeiro e depois, tipo, o segundo é um remake do primeiro, basicamente. E, pronto, esses jogos não... eu não faço a sequência. Mas Pokémon... Pokémon tipo... apesar de serem muito parecidos, são muito diferentes. Por exemplo, joguei agora o Pokémon... o Pokémon Yellow. Provavelmente também irei jogar o Pokémon FireRed. Não sei. porque... também as histórias são mesmo... são mesmo, basicamente. A única diferença é que o Pokémon Rock... Peço desculpa. FireRed tem... tem... acho que é assim... tem as ilhas. Pronto, é só isso. O resto eu posso dizer que não conheço bem porque eu fiquei aí... foi uma história bastante engraçada que eu supostamente perdi o Game Boy mas não, afinal foi-me confiscado e só o descobri há pouco tempo. Portanto... mas pronto. É o final do meu diálogo pessoal. Fiquem aqui com o gameplay. E... já sabem... se quiserem que eu continue para Pokémon Crystal e descobrir os... pronto, os segredos como insistiu ao Mew. É só dizerem e... o mínimo são 15 likes pessoal. Para o Pokémon continuar a série... eu quero 15 likes na série. Ok pessoal? Portanto é tudo. Espero pelas vossas ideias quando acabar os vídeos... para o novo material. Portanto pessoal, fiquem bem e até ao próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.